Estamos no lado oeste do Monte das Oliveiras, no lugar chamado hoje Getsemane. Getsemane significa prensa de olivas. Existem oliveiras aqui muito antigas. Também existe uma igreja que foi construída no quarto século depois de Cristo, porque naquela época isso era um memorial para os cristãos, e este local foi honrado durante muitos séculos. Este então é o jardim onde Jesus estava orando na noite da sua prisão. Quando Jesus orou aqui no Getsemane, diz a Bíblia, ele suou grandes gotas de sangue. Durante anos tem havido muitas discussões sobre este tema, mas é cientificamente possível para uma pessoa que está debaixo de um grande estresse perder sangue através das glândulas de suor na superfície da pele. Todo o peso daqueles eventos estavam sobre seus ombros esmagando. Como Getsemane era um lugar de prensa de olivas, podemos traçar um paralelo com o peso de tudo o que estava por acontecer, como se Jesus também estivesse sendo esmagado. Quando pensamos sobre o que Jesus estava prestes a passar, não temos dúvida de que ele estava sob intensa pressão. Ele logo sofreria todo tipo de abuso, e mais do que isso, todos os pecados do mundo, de todas as épocas, estavam prestes a cair sobre seus ombros. Por isso, ele teria que morrer, para tirar o pecado de todas as pessoas. Para que isso acontecesse, ele tinha que morrer no nosso lugar e abolir de vez todo o pecado. É comum nós cristãos dizermos, eu quero fazer a vontade de Deus. Entretanto, é importante entendermos que a vontade de Deus nem sempre é fácil. Raramente é fácil. Jesus disse aos seus discípulos que eles iriam enfrentar dificuldades. Alguns de vocês serão torturados, outros mortos, porque vocês creram em mim. Hoje, no mundo ocidental, nós não entendemos realmente o que significa ser perseguido por causa de Deus, por crer em Jesus. Mas existem lugares no mundo onde a perseguição é algo muito real, que acontece todos os dias. Quando dizemos que queremos fazer a vontade de Deus, isso é algo muito sério, mas correto se for verdadeiro. Temos que ter certeza de que, quando nos dispomos a fazer a vontade de Deus, nós vamos até o fim. Traído por Judas e rodeado por guardas do templo, Jesus foi preso. Jesus, aquele que mostrou amor durante todo o seu ministério, agora enfrenta um ódio incrível do mundo, começando pelo sumo sacerdote, que deveria tê-lo recebido bem desde o início. Vamos ver esse assunto a seguir. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.